Fala turma, Nando na área pra mais um vídeo, tava aqui dando uma conferida aqui nas campanhas na Adionte, essa que vendeu aqui na Clickbank, né? E cara, tava aqui pensando e muita gente falando desse cupom, né? Esse vídeo é sobre cupom, cupom de 7.200 reais. E cara, foge disso, mano. Mano, essa galera tá inventando muita modinha, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona, da forma bem simples e prática aqui. E cara, não faz isso, cara. Se você... Segura aí, segura aí que vocês vão pirar aqui no que eu vou falar, tá? Bom, você sabe que dá um certo trabalho fazer isso aqui, né? Então, que eu te amo. Se você já me conhece, já viu minha carinha aqui, deixa um like aí, cara. Cara, deixa um like aí, por favor. Não custa nada. Deixa de ser... Zanrinza, né? Como é que fala aí nessa região. Então, vamos lá. Vamos direto ao ponto. Tanto, como que funciona isso? Se eu procurar aqui no Google, na minha conta normal, ele não vai dar essa filosofia. Então, tem um REC aqui que você consegue, por exemplo, se eu procurar aqui, na verdade vai aparecer minha conta, né? Mas vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês que tem um REC aqui. Aqui é sem filtro, tá? Então, ó. Na verdade, já apareceu aqui. Se não aparecer aqui, no normal, você vem na... Já tá aparecendo. Você vem e você busca aqui na anônimo. O que é anônimo? Anônimo é normal. Anônimo, você vem aqui, ó. Aqui no cantinho. E que às vezes não aparece na normal. Então, você vê aqui na aba anônimo. Procura pro Google Ads. Aí vai aparecer aqui um anúncio. Você clica. E ele vai dar essa função aqui. Vamos fazer por aqui, porque eu vou criar uma conta nova aqui com vocês, tá? Pra vocês entenderem o passo a passo. E pra vocês não pegarem a corda aí desses caras que ficam falando. Não, é muito prático. Cupom. Cara, foge de ideia. Você vai entender aqui como não é legal pra quem tá começando. Tem alguns requisitos. Inclusive, se eu abrir aqui uma conta minha aqui, eu já não... Eu... Teve situações que eu não consegui. Eu já tentei diversas vezes. Gente, quem tá na pegada a tempo, sabe como é que funciona essas jossas. Então, deixa eu vir aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Deixa eu vir aqui em promoção, ó. Ó, deixa eu vir aqui em promoção, ó. Eu gastei. Eu cumpri os requisitos. Só que mesmo assim, ó. Foi inválido. Mas por que, Nando? Vou te mostrar como que você faz pra validar, né? Caso você queira, né? Caso faça sentido. Tem alguns pontos e a gente vai aqui mostrar. E, cara, fica ligado aí que eu já mostrei pra vocês. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o passo a passo, tá? Então, vou entrar pela aba anônimo que eu vou criar o processo todinho aqui. De forma bem simples e prática. Segurei e você vai pirar. Você vai pirar. Então, vamos lá. Como que a gente faz? Primeiramente, a gente lê, né? Pra gente entender aqui. Inclusive, aqui você tem três opções. A oferta A, a oferta B e a oferta C. Então, vamos lá. Aqui começa o primeiro puxão de orelha. Que esses caras ficam colocando facilidade aqui. Ganhe. 7.200 aqui. Não faz isso, cara. Primeiro que, cara, se você tá começando. Você não tem 7.200 pra gastar. O que é que ele tá dizendo aqui, ó? Gaste 7.200 no Google. Nos primeiros 60 dias pra liberar o crédito. Então, cara, tá começando. Vem pra cá, ó. Talvez você consiga aqui, né? 1.200. Gaste 1.200 e você ganha. Então, isso aqui é a primeira faça, né? A segunda faça é que, normalmente, quem já tem esse valor aqui pra gastar em dois meses, né? Que 60 dias aqui, não consegue mais. Porque você tem que cumprir uns requisitos. E, normalmente, como eu mostrei aqui pra vocês, ó. Vou mostrar aqui de novo. Isso aqui é porque eu já fiz, entendeu? Ah, não. Posso tentar? Claro. Pode tentar. Só que eu já tentei diversas vezes. Esse pessoal colocando facilidade aí. Que é pra ganhar visualização, né? E é normal. Tá tranquilo. Cara, calcista até agora. Não vale ficar enganando a turma, né? Principalmente quem tá começando aí. Então, isso aqui é porque eu já fiz. Entendeu? Então, o Google... Teve gente que falou que já conseguiu mais de uma vez. Eu não lembro de ter conseguido mais de uma vez. Eu tentei várias vezes, tá? Então, o Google veio o meu CPF de... Não, você já fez... Isso aqui é pra quem tá começando. Pra quem vai criar a primeira campanha. Aí tem essa, né? Esse empurrãozinho. Nando, vale o teste? Vale o teste. Só que é o seguinte. Quando você entra nessa vibe aqui. Você fica meio que desesperado. Querendo gastar pra ganhar, entendeu? Você acaba pecando. O principal é você entender as estratégias. Como vender no Google aqui. Principalmente aqui, né? Pra quem não conhece. Que tá aqui a primeira vez. A nossa pegada aqui na Clickbank, né? Ontem eu fiz uma venda de 216 dólares a mais. Acho que dá uns 1.100 reais. Então, a estratégia é que faz sentido, tá? Mas vamos seguir aqui, né? Que é o nosso papo aqui. É um papão sem filtro mesmo, tá? Mas a gente vai criar aqui uma do zero, tá? Então, eu clico aqui para resgatar, ó. Escolha a oferta e continue, né? Tem que selecionar aqui a oferta, no caso. Eu vou fazer o passo a passo aqui. É sendo 7.200 mesmo, tá? Porque aí eu vou tentar, né? Mais uma vez, porque eu vou criar. Inclusive, me acompanhe, tá? Tem uns requisitos aqui, cara. Então, é importante você ler aqui. Mas a ideia geral é essa, tá? Então, eu vou resgatar os 7.200. Por quê? Porque normalmente é o que eu gasto. Nesse período. E eu vou criar no meu CNPJ, né? Para ver se dá certo. Então, acompanha nós aí, ó. Se ainda não é inscrito no canal, gostou aqui desse jeitão meio louco mesmo. Vamos com nós, vamos com nós aí. Quem, ó. Quem não gostou também, tá de boa, tá? Turma. Esses haters aí. Ah, não sei o que. Fica com conversinha. A maioria das vezes, o cara não fez nenhuma venda. Nunca criou um conteúdo nem para ajudar. Isso aqui é uma dica. É uma dica. Mas, cara. Vai ter gente que vai gostar e vai ter gente que não vai gostar. Quem não gostou, não se inscreve. Quem gostou, se inscreve. Quem quiser ajudar, deixa um like para mais pessoas verem. Porque aí as pessoas também vão entender como é que funciona. E é assim que funciona aqui, tá? Hoje eu estou bem sincero. Aqui é sem filtro. Bora, bora, bora. Bora seguir. Então, vou clicar aqui para resgatar. Aí eu vou criar um e-mail novo, tá? Com uma conta nova. Então, vamos lá. Vamos criar aqui do zero. Vou criar como empresa. Isso aqui não mudou muita coisa, não, tá? Ó. Está pedindo para você testar isso aqui. Não quero testar isso aqui agora. A ideia do vídeo é só criar isso aqui. Vamos criar aqui. Tá, então vou colocar aqui o meu nome e a empresa no nome, né? Sobrenome, não sei se precisa. Acho que sim. Eu vou colocar aqui. Oi, data de nascimento. Ninguém zoa da minha zoada, por favor, tá? Ô, da minha data de nascimento. Que loucura que eu falei agora. 1987. Estou velho pra cacete. Homem. Endereço. Criar um endereço. Então, posso colocar aqui... O que der aqui. O importante é criar, né? Então, vamos fazer aqui. Você tem que salvar, tá? Vou pegar qualquer um aqui. Tá, eu vou criar uma senha, né? Normal. Tape. Eu errei alguma coisa. Vou refazer, tá? Gente, qualquer coisa, vocês colquem esse vídeo aqui. Pra ficar um pouco mais rápido aí, né? Mas, na verdade, a maioria da galera já tá acostumado com isso. Vai chegar o código, né? Pega aqui o celular. Já chegou. 2, 1, 6, 1, 7, 8. Gente, isso aqui não tem bronca, né? Fazer só. Tem que seguir o passo a passo. Um e-mail de recuperação. Que é o meu e-mail principal. Coloca o meu e-mail principal sempre. Próximo. E dá pra pular também, assim, se não quiser colocar. Próximo. Aí, show. Já criei uma conta, ó. Aqui você já aproveita e já entende como criar conta também. Aí vamos pro principal, né? Que é lá a formatação e ver se deu certo lá o negócio do cupom, né? Que é pra gente. Gente, lembrando que, como eu falei, sua conta está pronta. Agora... Não, não. Agora não. O que é que é pra efeito de aula? Então, ó. Já criei, mocho. Já criei, mocho. Agora, qual que é a filosofia aqui, ó. Fica ligado. Ele sempre, na maioria das vezes, vai pedir pra você criar uma conta, né? Então, não precisa. Às vezes, aqui nessa aba aqui já dá pra pular isso aqui, ó. Mas, normalmente, isso aqui não precisa preencher. É opcional, tá dizendo aqui, ó. Então, preenche, porque pra mim a estratégia não faz sentido. Agora, isso aqui é interessante. Então, eu coloco o meu site mesmo. Quem não tiver um site, coloca o canal. Quem não tiver canal, coloca o Instagram e pega o baile. O importante é passar daqui, tá? Porque o intuito aqui... Cara, você criar a conta, né? Ó, vai pedir pra criar uma sua campanha. Deixa eu ver se aqui abaixo... Ó, não deu a opção. Então, você pula aqui de boa, tá? Tá pedindo pra você escolher uma meta. Às vezes, dá a opção de pular, ó. Não quero configurar a campanha agora, ó. Só quero configurar a conta. Então, você já vem aqui e já configura. Pequenos detalhes, tá? Real, papapá, papapá, certinho aqui. Vai pegar a região normal, Brasil. Bora ver se... Ó, já deu certo aqui, ó. Então, o que quer dizer? Isso aqui tá verdinho. Ó, tá verdinho. Então, quer dizer que tá ok, tá? Então, ó, ganha sete mil. Quer dizer, gasta sete mil e sete duzentos, tá? Aí, aquela filosofia que eu falei pra vocês. Normalmente, quem já tem essa verba, já usou a sua função. Aí, o Google pega os dados do CPF, tá? Ah, não, eu posso tentar no nome de outra pessoa. Opa! Beleza, você pode pegar, né? Você pede os dados de outra pessoa, né? E a pessoa tem que liberar, né? Vamos fazer as coisas certo. Aí, você tenta, né? Mas, cara, vê se você vai, né? Conseguir fazer esse gasto, né? Se você consegue aí. Se você já tá num nível mais elevado. Tipo, algumas galeras aqui, nós, que a gente conhece. Então, dá pra fazer. Eu vou tentar pra ver se tá certo nesse meu CNPJ, tá? Porque eu ainda não usei no meu CNPJ. E, às vezes... Vamos ver, vamos ver o que é que dá. Acompanha a nós aí. Inclusive, a gente tem um grupão, tá? No WhatsApp. Porque a gente se ajuda lá. Troca ideia, troca informação. Tem várias pessoas lá. Se ajudando diariamente, tá? O pessoal interna aí mesmo. É impressionante. Então, é no WhatsApp. É mais prático, né? E, cara, quem quiser, desce aqui abaixo. Tem um link por aí pra algum lugar, tá? Quem não quiser também, segue o baile. Quem não quiser aprender. Quem achar que já sabe de tudo. Não tem problema. Tem em outros canais. Eu tô bem direto, né? Que é sem filtro. Então, vamos lá. Vamos configurar aqui. Tá? Vou colocar como organização. Vou pegar o meu CNPJ que tá em algum lugar aqui. Que eu separei já. Que era pra gente ganhar tempo. Não sei se é aqui. É aqui. Vou pegar meu CNPJ aqui. E vou colocar. Onde era que a gente tava? É aqui. Foi. Opa. Vem, não. Não acredito. Que tem que anotar. Vamos tentar mais uma vez aqui pra ver. Copiar. Não é aqui. É aqui. Olá. Não vem, ó. Então, vamos ter que anotar aqui. Como eu falei, que é sem filtrão, né? Então, vou pegar aqui. E vou anotar aqui. 5, 7, 4, 1, 1. Eu tenho um TDAH, tá? Então, eu tenho que anotar. Não consigo decorar pra lá. É sério. Ai, ai. Dá trabalho. Trabalhar, dá trabalho. Vixe. Mas vai. Eu não sei pra onde. É aqui. Vamos lá. 5, 7. Não sei se você precisa do ponto. Vou colocar 100 pontos pra ver. 5, 7. Ai, já colocou o ponto aí. Coloca direto, galera. Coloca direto, turma. Deixa eu ver se coloca a barra também. Já colocou. 1, 0, 3. Foi. Agora, vamos confirmar. Show de bola. Pegou meus dados aqui. Pegou a razão, na verdade, né? Vou colocar meu nome. Já pegou os dados. Show. E criamos. Muito prático, né? Pelo amor de Deus. Ó, já foi criado e tal. Ele tá no meu CNPJ, né? Aí, forma de pagamento, né? Ó, você escolhe algumas opções. Aí, o que que acontece aqui em algumas... Ó. Ah, meu Deus. Cancelei, não acredito. Sem querer. Cancelei. Ó, o que que acontece? Essa aqui já veio automático, tá? Ó. Tá vendo que aqui já veio automático? Ela pode vir automático e manual. Aí você escolhe, tá? Mas aí não muda muita coisa, tá? Por exemplo. É, o que é que pode mudar aqui? Se ela vier manual, é... Aí você coloca o cartão. Toda vez você vai ter que fazer o processo de pagamento. Se ela vier automático, ó. O próprio Google faz o processo ali. Então, primeiramente. Você gasta R$50,00. Aí o Google desconta. Aí, gastou R$50,00. Tá dizendo aqui, ó. Ó. Você verá uma atualização de R$50,00 aqui no caso. Tá pedindo dólar, tá? Na verdade, desculpa, realmente. No seu cartão, geralmente. Tá? Então, quando você coloca o cartão, ele já vai, né? Fazer essa cobrança. Só que aí, é tranquilo, tá? Aí, conforme ele for cobrando, vai aumentando, tá? Se você é novo, você vai entender. Porque a galera que já sabe, sabe como é que é. Que usa cartão. Usa cartão, R$50,00, já gastou. Aí, aumenta o limite pra R$200,00. Aí, quando chega em R$200,00. Aí, o Google já cobra, né? Vai gastando ali. Vai mostrando seus anúncios. Vai tendo os cliques. Aí, o Google já cobra. Desculpa, cobra. Aí, de R$200,00 vai pro R$800,00. De R$800,00 vai pro R$1.200,00. Aí, fica R$1.200, R$1.200,00. Aí, com o tempo, passa pra R$2.000. E segue. Cara, mas faz o básico, ó. Você pode gerar um Pix aqui, ó. Ó, Pix Manual. Coloca o valor mínimo. É sempre importante ter isso em mente, né? Tipo, eu tô criando a conta nova, né? É bom eu colocar um pagamento mais de boa. Mas, eu não lembro de ter tido problema com pagamento manual no cartão, não, tá? Se o cartão tiver, tudo ok, né? Mas, pra isso aqui, eu vou usar dessa forma aqui, tá? Inclusive, eu acho que depois eu vou adicionar meu cartão pessoa jurídica aqui. E, coloca aqui no marco. Coloca o não aqui, ó. Se eu quero receber. E foi, gente. Já vai, quando eu enviar aqui, ele vai gerar, né? O código do Pix pra gente pagar. Vamos ver se deu, foi que deu errado aqui. Não, deu nada errado, não. Foi o que aconteceu. Ah, tá. Ó, tá acontecendo esse bug, tá? Você tem que fazer duas vezes. Eu já percebi isso. Quer ver? Vocês vão ver como vai dar agora, ó. É cada uma. Mas, faz parte. Ó, agora vai dar certo. Tá dando esse bug. Você fala, pô, mas por que que não deu? Aí você tenta de novo e vai dar certo. É como se fosse aquela questão de duplo clique. Ó, aí eu vou baixar aqui pra usar isso aqui mesmo. Porque, às vezes, quando você não paga, o Google vai e te bloqueia, entendeu? Então, eu vou baixar esse código e pagar ele mesmo, ó. Tá? Então, eu já posso minimizar aqui. Ou posso copiar o código aqui. Cara, ele dá pra fazer de várias formas, tá? Mas eu já baixei o código, tá? Então, ele já tá no meu computador. Aí eu só concluo. Concluo. O que aconteceu? Bugou aqui. Bugou, 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 bugou. Bugou. Vamos dar um F5 aqui. Aqui é sem filtrar, não tem frescura. Vamos ver se deu certo. Deu certo. Sua conta já foi ativada. Só continuar. Deu um bug aqui, mas já foi. Ó, isso aqui continua. E foi já, ó. Aí verificação, né? Tem que fazer a verificação, né? Ó. Sempre o básico. Faz sempre o básico, né? Sim, eu que pago. Pá, pá, pá. Eu não sei se de princípio eles pedem. Não, ó. Já passou. Aqui no caso, sim. Gente, a única coisa que vai mudar aqui é que você vai colocar no seu CPF, né? Ou se você for testar no nome de outra pessoa e se a pessoa deixar, você vai usar. Pronto. Já vim, ó. Já criei. Aí o que é que acontece? Ó. Você vai vir aqui, ó. Promoções. Ó. Ainda não tá aqui, mas uma hora vai aparecer, tá? Deixa eu pegar aqui o geral pra ver se já aparece. Ainda não apareceu, tá? Deixa eu dar um F5 pra ver se já aparece. Normalmente era pra aparecer isso. Tá? Mas aqui, vamos dar um tempinho pra ver se vai dar certo. Mas a ideia é essa, tá? É, promoções. Bom. Era pra aparecer aqui. Tipo assim, ó. Como eu mostrei pra vocês. Aparece assim, ó. Aí tipo assim, ele vai dando a contagem conforme você for gastando, entendeu? Falta tanto, falta tanto. Tipo, ó. Chegar a 1.200, aí ele vai dizendo assim, ó. Ó. 1.200, falta tantos dias, ó. Você tem até dia tal. Pra você fazer, ó. Data do valor de concedimento, que é o dia que você ativa. Aí a data de resgate, entendeu? A qualificação. É, aí também tem outra filosofia, ó. Depois que qualifica, você tem 60 dias pra gastar, tá? O crédito também. Então, você tem 60 dias pra gastar o seu 7.200. Aí você espera, em média, é sério, 35 dias, se eu não me engano. Você espera um mês, tá? Às vezes é antes, às vezes é depois, pra ativar. Aí quando ativa, ele vai liberar o crédito pra vocês. Aí também vai ficar um processo aqui, tipo, gastou tanto, gastou tanto. Aí você tem 60 dias. É por isso que as pessoas, é por isso que ela vai ter aqui, pra mostrar como é que faz e também puxar a orelha, né? As pessoas facilitam, mas também não é tão assim, né? 1.200 até que dá, mas aí vai cada um, né? Cada um no seu momento, cada um no seu tempo. Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos ver se não chegou aqui, né? Quem sabe no e-mail. Não, não é aqui não, desfaça. É aqui. Tem que ir no e-mail pra ver se chegou. Pode criar, pode tentar entrar por aqui pra ver se dá. E eu vou usar essa conta, tá? Vou fazer o processo aqui e a gente vai trocando ideia sobre isso, tá? Ó, tá pedindo pra criar anúncio, mas não ativou ainda, né? Não sei se vai ativar ainda. Nos acompanhe, mas normalmente é assim que a gente faz, tá? Era pra tá tudo ok aqui, ó. Tá? Vocês viram que deu certo lá, né? Na hora de criar. Né? É esse processo, tá? Não sei se aconteceu alguma coisa aqui de improviso. Não sei o que aconteceu, mas normalmente é assim. Faz aí pra ver se dá certo. Se não der certo, você tenta em outra, tá? Não vou fazer aqui de novo pra não ficar tão chato. Eu espero que você tenha entendido. A ideia também é de passar como criar a conta e de ativar essa promoção. Eu não sei se vai dar certo aqui ou não. Não vou mentir pra vocês. Era pra tá aqui tudo certinho, conforme aquele outro que eu mostrei. Mas se não deu certo assim, não para não. Tenta fazer em outra conta. Você só vem aqui, procura no Google e tenta fazer em outra conta pra ver se dá certo. Caso você tenha todo esse processo que eu falei e tal. Esse puxão de orelha que eu dei. E eu espero que você tenha entendido, ó. Se gostou aqui do nosso jeitão, meio louco aqui, sem filtro. Você se inscreve no canal que semanalmente a gente tá postando vídeo. Quem não quiser também não precisa se inscrever, não. Eu sei que tem muita gente aí que acha que sabe de tudo. Mas quem quiser, cara. Quem quiser fazer parte. Quem quiser fazer parte da nossa comunidade lá no WhatsApp. Entra aí. Bora trocar ideia, entendeu? Aqui a ideia é se ajudar. É simples, tá? Deixa um like. Que um like é importante. Mas as pessoas veem esse vídeo aí. Se fez sentido. Se você acha que de alguma forma aqui eu te ajudei aí. Ou faz sentido. Compartilha com alguém. E, ó. Às vezes a gente pede pra comentar aqui se você sabia disso. Ou se você tem algum conteúdo. Porque faz sentido, pô. Não é só pra gerar enganjamento, não. Tem gente que... Cara, faz sentido você. Ah, não. Eu não queria saber sobre isso. Lá dentro do nosso WhatsApp também. Me mostra sobre isso. As pessoas que estão lá já ajudam. Gente, eu já falei demais. Valeu. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço aí. Tamo junto. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma. E eu vou deixar um vídeo aqui pra você agora, ó. Então, para aí. Olha. E vê se faz sentido. Acredita que faz. Então, já clica nele e assiste aí. Que vai te ajudar. Tamo junto e até a próxima. Tchau.